Eu sou frana, eu sou frana A mistura que você esperou Chegou O nome é uma banda Que eu ia lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou fio Eu não descanso não Pode que se rouba esse coração Tu vai ficar de queda Agora Depois que eu te conheço Eu não sei Tu vai ficar de forma É onde essa nova Vossa é paixão Eu não sei Você vai ficar de queda Eu não sei Eu não sei Você vai ficar de queda Tu vai ficar de queda Música